O vice-presidente dessa comissão, o deputado Gustavo Mitri, é o deputado professor Wendel, que registra suas presenças nos postos de habilitação, registro biométrico. A presidência dos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a debater a possibilidade de implantação de transporte ferroviário de passageiros entre os municípios de Santa Luzia e Belo Horizonte, tendo em vista que a ferrovia já existe e está sendo administrada pela concessionária VLI. Está certo? VLI. Não é a Ferrovia Centro-Atlântica, é a VLI. Ferrovia Centro-Atlântica, uma ferrovia da VLI. E a receber, discutir e votar proposições da comissão, a presidência informa o recebimento da seguinte correspondência, e-mail do senhor Célio Maurício Júnior, comunicando que há vários anos se fala na reativação de alguns ramais ferroviários no Estado, sobretudo na região metropolitana, indagando se ao menos o trem BH em Otim irá sair do papel. Eu queria pedir aos nossos consultores, nós estamos hoje aqui com o nosso trio de ouro, professor Filipe, professor Humberto e professor Gustavo, que respondam ao senhor Célio Maurício Júnior, até com as informações que estão no nosso relatório parcial da comissão sobre o questionamento feito por ele em relação ao trem de passageiros, trem turístico até o Inhotim, tem a presença já da deputada Marília Campos aqui conosco, solicita a sua excelência que registre biometricamente sua presença, por favor. Muito bem. Colocar em votação? Muito bem. Nós estamos suspendendo a reunião por alguns instantes, nós temos uma emenda para ser proposta ao plano plurianual de ação governamental, e nós vamos fazer um entendimento aqui com a deputada Marília, deputado professor Wendel, professor Gustavo Mitri, deputado Gustavo Mitri. deputado Gustavo Mitri trabalhou junto com a nossa consultoria para termos um programa ferroviário no estado de Minas Gerais. Então, a deputada Marília, o deputado professor Wendel, o deputado Gustavo Mitri, o deputado João Leite, propõem, nos três regimentais, sejam apresentados emendas ao projeto de lei número mil, 166, de 2019, que institui o plano plurianual de ação governamental PPAG para o quadriênio 2020-2023, com o objetivo de restaurar ações propostas por essa comissão em 2018 e concentrar todas as políticas públicas referentes às ferrovias em um único programa estratégico, conforme anexo. Como será o nome dele? Ferrovias, meninas. Bom, aqui está o anexo apresentado, e esse programa terá o nome de Ferrovias Mineiras, a área temática em infraestrutura e mobilidade. A unidade responsável, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, o objetivo de desenvolver a infraestrutura ferroviária do estado para o transporte de cargas e transporte de passageiros. está em votação o requerimento. A deputada Marília, se estiver de acordo, o deputado Fessou Wendel, o deputado Gustavo Mitri, permaneçam como se encontram, eu estou de acordo também, está aprovado o requerimento. Só um momento para... Eu estou querendo colocar a minha presença. Queria, com muito prazer, registrar as presenças. A gente enche a boca para falar, não é? Nós temos a Câmara Mirim. Márcio, nós temos a Câmara Mirim de onde? Nós vamos saber e vamos aqui anunciar a presença da Câmara Mirim e a cidade. Estão ouvindo aí, Eustaque? Bem aí? Está ouvindo bem aí? Então está bom. Então está conosco a doutora Vânia Silveira de Pádoa Cardoso, superintendente de transporte ferroviário do estado de Minas Gerais. Com ela também acompanhando está a doutora Mila Batista Leite Correia da Costa, diretora-geral da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte, Autoridade Metropolitana. Acompanha Charleston Marques Moreira, gerente de planejamento da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Está conosco a Ana Carolina Oliveira Sena Jerônimo, chefe da Unidade Ferroviária de Belo Horizonte do DENIT. Inácio Loyola Chaves Horta, da equipe técnica do DENIT. Wagner José Alves, vereador à Câmara Municipal de Santa Luzia. Muito obrigado, vereador, pela presença. Flávio Henrique Rodrigues Pereira, gerente de relações institucionais da VLI Logística. Aline Alves Mendes, advogada. Aline, bem-vinda. Maurício Kelly Pinheiro Cunha, da Diretoria de Comunicação Institucional da VLI. Obrigado, Maurício, pela presença. Muito bem. A Câmara Mirim é de Guaxupé. Guaxupé é uma cidade... Ainda tem estação ferroviária lá, gente? Tem? Não tem estação ferroviária mais em Guaxupé? Tínhamos um trem lá, não tínhamos? Pois é, vocês estão aqui na Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras. Sejam muito bem-vindos. Nós vamos, então, a partir de agora, entrar na nossa audiência pública. Estão registradas as presenças. Eu passo a palavra imediatamente ao autor do requerimento que possibilitou essa audiência, o deputado professor Wendel Mesquita. Tenha a palavra. Muito bem, muito obrigado. Quero aqui agradecer ao nosso presidente, o deputado João Leite, que vem desenvolvendo um trabalho brilhante à frente dessa comissão, aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e tem mostrado a importância do trabalho legislativo para consolidar aquilo que eu digo, deputada Marília, e cumprimento a nossa deputada também Marília Campos, cumprimento o vice-presidente dessa comissão, Gustavo Mitri, um homem forte de Itaúna e região metropolitana. Parabenizo também o trabalho de vocês três, é claro, e dos outros membros dessa comissão. E vem mostrando a importância dessa temática. Nós, muitos e muitos anos, abandonamos a questão das ferrovias no Brasil, deputado João Leite, aqui eu não vou descrever todo o histórico que essa comissão já tem dado aula, de tanto que vem debatendo, mas durante muitos anos abandonamos. É claro que hoje é feito um transporte de cargas, até muito bem feito pelas empresas que administram, mas o potencial de transporte de passageiros, que é grandioso, que poderia estar aí transportando pessoas em Minas Gerais, quem já teve a oportunidade de ir naquele trem que sai de Belo Horizonte, da Praça da Estação, para o Espírito Santo, sabe o que eu estou dizendo, da importância e da beleza que é, deputado João Leite, de você andar pelos trilhos, você não tem ali nenhum trânsito, não tem nenhum estresse, e hoje nós vivemos aqui, em Minas Gerais, com uma malha ferroviária extensa, quilométrica, e que não está sendo aproveitada. Professor Wendel, é a primeira vez que alguém fala bem da Vale, Roberto está rindo lá. Continua, professor Wendel. Por isso que o presidente está rindo aqui, não é, presidente? Mas a importância dessa audiência, deputado João Leite, ela é muito grande, eu sou aqui de Belo Horizonte, atuo na região metropolitana, como vocês também, todos aqui, os quatro deputados aqui presentes nessa mesa, são muito atuantes na região metropolitana, Marília Campos, já foi prefeita de Contagem, deputado João Leite, da região metropolitana, muito atuante, Gustavo Mitre, de Itaúna, também região metropolitana, conhecedor, já foi secretário regional aqui em Belo Horizonte, não é, Gustavo Mitre? Já passou pela regional Pampulha, conhece bem nossa região. Vocês sabem que essa linha de Santa Luzia até Belo Horizonte, ela está lá, hoje nós temos os trilhos, temos a linha, é claro que tem uma série de fatores, que a parte técnica eu vou deixar aqui, é claro, para ver ali trazer todo o aspecto, mas hoje eu fico feliz de ver aqui nossa agência metropolitana, cumprimento nossa diretora, cumprimento também a superintendente aqui presente, superintendente de transporte ferroviário do estado de Minas Gerais, Vânia, falei, também aqui presente o DENIT, muito obrigado pela presença, e também cumprimento o vereador Wagner Guiné, viu, deputado João Leite, esse vereador atuante na cidade de Santa Luzia, já está aí vários mandatos, e ele vem sempre atuando no que é mais necessário para a cidade de Santa Luzia. Então, onde tem uma necessidade da população, o vereador Wagner Guiné está lá atuante e à frente do legislativo consolidando. É um homem muito querido, muito experiente na política, e um belo dia ele me procurou, a gente já tem uma construção política, e disse, Wendel, agora na Assembleia, com essa comissão maravilhosa, que está aí consolidando esse trabalho para ferrovias em Minas Gerais, faz um pedido, vamos fazer uma audiência pública, para a gente debater sobre a implementação dessa linha de Santa Luzia para Belo Horizonte. E qual que é a importância disso? Hoje Santa Luzia é uma cidade muito grande, em número de pessoas, de moradores, e a maior parte dos moradores de Santa Luzia, está aqui a imprensa, cumprimento toda a imprensa, meu amigo aqui da assessoria Mauro Tramonte, que é um grande atuante, né, Ramon? Grande atuante em Santa Luzia, é um dos homens mais respeitados da imprensa lusiense, então muito obrigado aqui também pela presença. E todos aqui que convivem com Santa Luzia, o vereador deve discorrer sobre isso, deputado Amaril, sabem a dificuldade que é o cidadão de Santa Luzia, sair daquela cidade e vir para Belo Horizonte, que a maior parte trabalham em Belo Horizonte, acessa a saúde em Belo Horizonte, mas, infelizmente, deputado João Leite, tem um transporte coletivo de péssima qualidade. O vereador me mostrava alguns vídeos em que ele teve de manhã, desde cinco horas da manhã, um certo dia, ele foi para os pontos de ônibus da cidade de Santa Luzia, filmar a situação que os cidadãos que pagam impostos caríssimos são colocados diariamente, têm que sair de lá, tinham pessoas até penduradas nas portas dos ônibus. Uma péssima qualidade dos ônibus, ônibus sem ar-condicionado, ônibus sem estrutura nenhuma, carregando pessoas, cidadãos de bem daquela cidade, que saem de madrugada para vir para Belo Horizonte, trabalhar e construir o sustento da sua família. Então, por que não pensar nesse transporte de pessoas, já que a gente tem lá a linha disponível, tem a possibilidade jurídica, tive a oportunidade de conversar com a VLI antes dessa audiência, deputado João Leite, e fiquei muito feliz com o apontamento jurídico por parte da VLI, estive conversando com o seu diretor institucional no gabinete, e ele me disse da possibilidade jurídica, que é possível que o contrato permite, sim, uma empresa administrar a parte de transporte de pessoas, mas, para isso, tem que ter algumas transformações na linha, isso aí daqui a pouco ele vai falar. Mas aqui, para terminar, deputado João Leite, voltar a palavra para o nosso presidente, eu quero dizer que o primeiro passo que nós precisamos dar, V. Exª me convidou para estar aquele dia, onde foi feita aqui uma série de apresentações por parte do governo, infelizmente eu não pude estar, porque eu tive uma outra audiência, mas aqui eu quero fazer um apelo para a superintendente de transporte ferroviário, para a senhora Vânia, faço também um apelo para a nossa agência metropolitana, para a nossa diretora aqui presente, para que vocês possam incluir a rota Santa Luzia-Belo Horizonte no estudo que vocês estão em desenvolvimento, porque esse estudo, ele é o pontapé inicial para que a gente possa estudar essa viabilidade econômica dessa linha, porque a gente sabe que o desejo é de todo lusiense, de ter essa linha, mas sabemos também que há de existir uma possibilidade econômica, porque nenhuma empresa vai administrar também uma linha que não vai dar lucro, não é verdade? Ninguém vai operar, nenhuma empresa privada vai operar no prejuízo, mas nós temos certeza, pela qualidade, pela quantidade de pessoas que moram em Santa Luzia, que frequentam o dia a dia em Belo Horizonte, e vice-versa das pessoas que moram em Belo Horizonte e vão para Santa Luzia, até a nossa secretária adjunta lá, Cláudia, deputada João Leite da Educação, mora lá em Santa Luzia, nós temos diversas pessoas fazendo esse caminho, também em Santa Luzia, Belo Horizonte, para visitar seus familiares, vários dias, então, se a agência colocar esse estudo, já é um primeiro passo importante, porque sem ele, não tem condição de a gente ver a viabilidade econômica dessa via. Então, hoje, se sairmos daqui, com o compromisso da agência metropolitana, com o compromisso da nossa superintendente Vânia, de que vai ser incluído essa linha, eu tenho certeza que nós vamos ter avançado, vereador Wagner Guiné, e vamos dar, realmente, um passo importantíssimo para a consolidação dessa linha. No mais, agradeço a presença de todos, realmente, uma audiência muito prestigiada, que aqui, se não estivessem os entes envolvidos, importantes, para esse processo, para a gente debater esse processo, não teríamos uma qualidade nessa audiência, então, o que vai dar a qualidade dessa audiência, certamente, é a presença de todos vocês. E muito obrigado, deputado João Leite, pela sua presteza, pela presteza dessa comissão, de rapidamente marcar essa audiência, e isso demonstra o carinho que V. Exª, que o Vice-Presidente, que a deputada Marília, tem pela região metropolitana de Belo Horizonte, e demonstra a qualidade técnica dessa casa, que realmente está preocupada de fazer um trabalho de qualidade para a gente construir e avançar na nossa rica malha ferroviária de Minas Gerais. Muito obrigado, deputado João Leite. Muito obrigado, professor Wendel, para trazer esse tema tão importante, e afeta a tantas questões. eu queria, com muito prazer, uma alegria para nós, receber aqui, André Aon Martins Cardoso. André, gestor de patrimônio, e está representando a nossa superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em Minas Gerais. Muito obrigado, tudo a ver com as nossas ferrovias, as nossas estações e toda a estrutura histórica ferroviária. Registrar a presença do vereador de Santa Luzia, Nilson Martins, da Conceição. Muito bem, Nilson. Registro também, com muito prazer, as presenças dos vereadores de Lambari. Está aqui conosco o Éder Dias e o Juarez Martins, nosso vereador de Lambari, também interessados na questão ferroviária. O trem das águas lá está fazendo com que a nossa região das águas fique muito interessada. Eu queria registrar também um ofício, um requerimento enviado pelo deputado Mauro Tramonte. Recentemente, essa comissão e já encaminhado à Ferrovia Centro-Atlântica. O deputado Mauro Tramonte, ele solicitou, nos termos regimentais, que fosse encaminhado ao diretor da Ferrovia Centro-Atlântica pedir informações sobre a existência da clausa contratual de sessão do ramal ferroviário Santa Luzia-Belo Horizonte, passando do general Carneiro em Sabará para o trem de passageiros em horários pré-determinados. Não houve resposta ainda. Sabe, Flávio? Vou até pedir para que você veja. Não sei se vocês já receberam. Eu imagino que sim, mas, de qualquer maneira, nós estamos respondendo também nessa comissão e a própria Ferrovia Centro-Atlântica respondendo este questionamento feito pelo deputado Mauro Tramonte. Vou pedir ao Márcio para que leve para o Flávio da VLI dar uma olhada. Nós queríamos... Deputada Marília Campos solicita a palavra e ela manda aqui nessa comissão, então nós temos que passar imediatamente a palavra para ela. Olha, Presidente João Leite, parabenizá-lo pelo trabalho, deputado Gustavo Mitri, vice-presidente, e deputado Endel, parabenizá-lo pelo requerimento. Eu sou membro dessa comissão pró-ferrovia, com muita satisfação, não apenas porque levanta a necessidade de um modelo de transporte que traga desenvolvimento econômico para o nosso Estado, nós sabemos que desenvolver os trens, aliás, recuperar o trem nos trilhos e minas, a gente apontar uma diretriz de desenvolvimento econômico para o nosso Estado, mas também porque, na minha opinião, nós só poderemos resolver o problema do transporte coletivo, particularmente da região metropolitana, se nós aproveitarmos o anel ferroviário que passa em 22 cidades da região metropolitana. O senhor coloca o trecho de Santa Luzia, que é o mesmo trecho que liga as sete lagoas, um esquema que nós temos aqui no livrinho que o deputado João Leite anda com ele, não só na gaveta, mas debaixo do braço para mostrar o tanto que essa comissão trabalha para atingir os seus objetivos. Mas também, quando o senhor coloca essa questão da viabilidade, viabilidade passa pela questão também do número de passageiros, só será possível viabilizar se nós conseguimos não apenas fazer um único trecho, mas interligar vários trechos para que o passageiro de Santa Luzia, que mora em Santa Luzia, mas trabalha em Contagem ou trabalha em Betim, ele possa utilizar o anel ferroviário para fazer esse deslocamento diário, que é o que já acontece. O cidadão hoje é metropolitano, ele não mora e trabalha em uma cidade só, ele mora em uma cidade, trabalha na outra, estuda na outra. Então, daí a necessidade da gente, de fato, lutar para que as empresas, não só através de contrapartidas, mas através de investimentos, a gente possa viabilizar o transporte de cargas, mas junto com ele o transporte de passageiros para garantir o direito de ir e vir do cidadão e da cidadã da região metropolitana. Nós teremos um debate que a agência metropolitana fará 28 de novembro, onde existem várias temáticas, duas delas me interessam. Uma temática é a questão da mobilidade urbana e a agência metropolitana, ela tem o projeto de mobilidade urbana, inclusive desenvolvendo essa questão da ferrovia, como também vai discutir a questão do desenvolvimento econômico. Então, acho que é uma excelente oportunidade para que a gente faça o debate aqui, mas a gente faça também o debate na agência metropolitana para a gente fazer esse entrosamento no sentido de que o planejamento do governo do Estado possa contemplar os interesses das mais diversas cidades da região metropolitana. É isso, parabéns pelo requerimento e eu estou junto com o senhor nessa luta pelo transporte ferroviário de passageiros na região metropolitana de BH. Obrigado, deputada. O vice-presidente da comissão, deputado Gustavo Mitri, tem a palavra. Boa tarde a todos. Mais uma vez, a gente gostaria de agradecer a presença de todos. Agradecer imensamente meu amigo, professor Wendel, por ter feito esse requerimento tão importante. Nós temos consciência que Santa Luzia, o transporte de passageiro público de Santa Luzia a Belo Horizonte, se tivéssemos uma linha de trem de passageiros, ao invés de gastar em uma hora, uma hora e meia, duas horas, dependendo do dia, nós faríamos isso em 15 minutos, 20 minutos, uma hora, além de retirar das nossas vias um número incontável de veículos e de outros meios de transporte. Então, parabéns, professor Wendel. esse é um grande sonho nosso aqui, do trem que sai de Divinópolis, chegando, passando por Contagem, pelo Barreiro, chegando a Belo Horizonte e dando sequência a Sete Lagoas. E, com certeza, Santa Luzia é peça fundamental até pela dimensão e importância em número de habitantes da cidade. Ontem mesmo, eu conversando com o vereador, companheiro seu, Wagner, da Câmara de Santa Luzia, o grande amigo Nilsen, junto com a sua chefe de gabinete, e ficamos sabendo da sua atuação, do requerimento do professor Wendel, e eles me disseram da importância do veículo de transporte de passageiro via linhas férreas de Santa Luzia e Belo Horizonte. Então, acho que essa é uma das nossas grandes prioridades. Aos vereadores de Lambari, sejam muito bem-vindos, estarei lá sexta-feira, na sexta e no sábado, de lá sigo a Itaiandu para tentar de alguma maneira ajudar, dentro das nossas limitações, a fomentar aquele trecho que vai de São Sebastião do Rio Verde a Passa 4, que nós já temos um de soledade a São Lourenço. será inaugurado o próximo trecho agora e ficarão três cidades sem o trem turístico e um dos intuitos da nossa comissão é tentar fomentar também aquele trecho e que, posteriormente, com certeza, terá um trem de ferro, uma linha turística ligando Passa 4 a Aparecida, a Cruzeira e a Aparecida. Então, eu acho que será aí um grande ganho para a região. Eu sou de campanha, então, minha mãe é de campanha, então, nós temos um carinho muito grande pelaquela região. Sejam muitos bem-vindos, igual a todos. Nilson, seja muito bem-vindo, transmita nosso abraço às pessoas de toda Santa Luzia, ao meu amigo Lau Vidal também, e que tenhamos uma boa audiência conduzida pelo nosso presidente, meu amigo e um dos deputados mais brilhantes dessa casa, deputado João Leite. Obrigado, vice-presidente. Vou passar a palavra ao vereador Wagner José Alves, vereador à Câmara Municipal de Santa Luzia, para a sua manifestação. Ok. Vai chegar aí. Oi. Ah, pronto. Deputado João Leite, no qual eu cumprimento todos os deputados que estão aí. Agradeço imensamente ao deputado professor Wendel, que está empenhando nessa causa com o povo de Santa Luzia, comigo e com o povo de Santa Luzia, que é de suma importância sabendo que o transporte coletivo em Santa Luzia é escasso, que, na verdade, é um monopólio que tem em Santa Luzia há mais de 40 anos que não tem uma licitação do transporte coletivo, onde o passageiro pega o ônibus às 4 horas da manhã e vai até o São Gabriel para pegar outro ônibus ou o metrô para estar chegando em seu local de trabalho no centro da cidade ou em Betim, como ele explicou bem. E nós fizemos uma baixa assinada lá com mais de 6 mil assinaturas, por isso a gente queria que fosse incluído Santa Luzia a possibilidade do estudo para estar incluindo Santa Luzia no trem de passageiro. E agradeço imensamente a todos aqui. Muito bem, vereador. Vamos ouvir agora o vereador Nilson Martins da Conceição, vereador à Câmara Municipal de Santa Luzia. O senhor tem a palavra. Vai chegar aí. Tenha fé. Ou senão puxa o microfone do vereador Wagner, que já está com energia aí. Boa tarde, presidente João Leite, vice-presidente Gustavo Mitre, professor Wendel, parabéns pela iniciativa, viu, a todos aqui presentes. Só para cumprimentar o que o Wagner disse, e lá em Santa Luzia a gente sofre com altos valores de passagem. A gente sabe que nós vamos enfrentar uma luta forte, uma luta pesada por se tratar de ir contra os interesses particulares dos grandes empresários, do transporte coletivo urbano. E o mais difícil nós já temos, que é o anel ferroviário. e isso é o mais difícil de ser implementado. Hoje nós já temos esse anel lá. Já é uma linha, ela é conduzida pela VLI, a gente até está tendo alguns problemas com a VLI em Santa Luzia, referência às manutenções de cancelas, mas esperamos que isso aí vai ser selecionado rápido, mas seria importantíssimo essa volta do trem de passageiro até pela história de Minas Gerais, a gente vai em Tiradentes, a gente passeia na Maria Fumaça, vai em Tom Mariana, então é importantíssimo relembrar que Minas Gerais surgiu da linha de ferro e ali nós temos que voltar com esses passageiros podendo utilizar essas linhas. Muito obrigado. Muito bem, vereador, eu passo a palavra agora a... Nossa, gente, deixa eu achar aqui a doutora. doutora Aline Alves Mendes, advogada, e está aqui representando a população de Santa Luzia, não é, doutora Aline? Por favor, você tem a palavra. Exatamente. Primeiramente, eu agradeço a oportunidade de estar aqui na presença de todos vocês e na pessoa do presidente eu cumprimento a mesa, diretora. Eu quero pontuar o fato de que, além de ser ecológico, os trens é um símbolo de Minas e Santa Luzia é uma cidade histórica e com essa importância, como o vereador Nilcinho comentou de forma muito feliz, é tido como também um parceiro do turismo outros trens em Minas, é o símbolo de Minas e nós temos duas cidades históricas até muito próximas que é Santa Luzia e Sabará e esse trem poderia fomentar essa proximidade do turismo inclusive em Belo Horizonte. Começar ali em Sabará para Santa Luzia e acabar, por que não, aqui na nossa capital. então essa importância do trem não só na questão da ecologia de realmente resolver de forma definitiva o acentuamento de carros nas vias e do preço nós temos também a questão turística que deve ser levada em consideração e nesse estudo eu gostaria que vocês pudessem dar uma olhada na questão turística levar em consideração a questão turística que é uma cidade histórica e eu agradeço gente. Obrigado doutora Aline pela participação e nós sabemos que Santa Luzia hoje tem uma grande participação da VLI tive a oportunidade de ter uma reunião com Flávio Maurício e outro gerente também da VLI e a VLI está contando muito com Santa Luzia temos toda uma estrutura de embarque creio que depois inclusive o Flávio e o Maurício podem falar sobre isso e essa parceria com a cidade é fundamental nós temos muita geração de emprego a partir desse embarque de muitas cargas em Santa Luzia e essa contrapartida seria muito legal eu vou passar a palavra agora queria ressaltar também algo com a presença da Andréia aqui porque Santa Luzia é de uma das cidades mais queridas do nosso patrimônio histórico uma cidade belíssima com seu casario já histórico e nada como um bom trem de passageiros para alimentar isso que o doutor Aline falou o turismo na nossa Santa Luzia tão belíssimo agora descobri além do do trem como patrimônio a presença do doutor Andréia aqui é por causa de Santa Luzia também aquela estrutura histórica nossa eu vou passar a palavra agora a autoridade metropolitana doutora Mila Batista Leite Correia da Costa diretora geral da agência de desenvolvimento da região metropolitana de Belo Horizonte e nós sabemos que nasceu na agência metropolitana de Belo Horizonte mesmo essa proposta dos trens metropolitanos e lembrou que a deputada Marília que essa é é o lote 1 de Vinópolis não é Charleston é o lote 1 de Vinópolis Sete Lagoas passando por Santa Luzia por doutor Lund o aeroporto internacional de Confins então tem a palavra autoridade metropolitana vai chegar ali não vai o som chegou boa tarde a todas deputado João Leite sempre muito gentil deputada Marília eu sou servidora dessa casa daí a gentileza né eu sou sempre muito bem acolhida aqui na na comissão deputado Gustavo agradeço a oportunidade sempre que tem algum evento algum compromisso aqui da comissão eu faço questão de vir eu Charles Tom Ivânia nós temos hoje um escritório de mobilidade no executivo foi um um termo de cooperação que nós assinamos a agência metropolitana juntamente com a secretaria de infraestrutura e a superintendência de ferrovias para viabilizar todos os projetos a gente jogou nesse escritório todos os projetos de mobilidade do estado o PF o plano estratégico ferroviário o PELT o plano de mobilidade da região metropolitana todo o nosso trabalho hoje do executivo é coordenado por esse escritório então sempre que há alguma audiência aqui da comissão pró-ferrovis que tangencia o nosso trabalho a gente faz questão de vir seja para poder contribuir de alguma forma seja para poder colher informações para o trabalho que a gente está desenvolvendo lá eu sou de vinopolitana então gostaria muito de um dia poder pegar um trem saindo de Divinópolis para poder chegar a Belo Horizonte com fins passando por Santa Luzia um dos municípios mais importantes da nossa região metropolitana cresci com o meu avô pegando o noturno em Carmo do Cajuru de guarda pó e tudo naquele tempo então o trem nós temos o projeto na agência que é o projeto trem que o trem é um tema afetivo o deputado Agostinho presidente da Assembleia toda vez que ele vai falar ele fala isso para o mineiro o trem é um tema afetivo e eu estive no Cossud recentemente que é o consórcio sul-sudeste um dos grandes temas que estão em debate no Cossud no grupo de infraestrutura é a governança metropolitana é preciso criar uma gestão metropolitana do transporte integrado nós já tivemos o Gustavo Machado que é o nosso consultor especialista em região metropolitana nós conversávamos sobre isso nós já tivemos a Metrobel que era a autoridade metropolitana de integração do transporte nós não temos um transporte metropolitano integrado nem do ponto de vista logístico nem tarifário então a gente precisa pensar nessa integração e precisa pensar na integração não só em relação às linhas de ônibus que tem superposição mas integrando o metrô as linhas de metrô que estão em planejamento as linhas a malha ferroviária que a gente tem então se a gente tivesse uma linha como essa integrada hoje de manhã nós estávamos numa reunião né Charleston discutindo isso como que o terminal Israel Pinheira nossa rodoviária poderia ser um ponto de conexão modal dessas modalidades de transporte então acho que o contexto é muito propício e o papel dessa comissão é mais do que fundante lá no Cossud o secretário de transportes do Rio de Janeiro falou até mandei uma mensagem para a deputada Marília e o deputado João Leite parabenizando eles vão criar uma comissão pró-ferrovias na Assembleia do Rio imitando a nossa comissão por causa do papel dessa comissão porque eles entenderam que o papel da comissão da Assembleia de Minas foi determinante para colocar as ferrovias na pauta então eles ainda disseram assim a gente vai imitar o estado de vocês por causa da comissão pré-ferrovias então queria parabenizar o trabalho e dizer que sempre que a gente puder ter esse espaço para poder dialogar sobre as nossas agendas das ferrovias é sempre muito bem-vindo e queria por último convidar a todos para a conferência metropolitana que vai acontecer no dia 28 o tema da mobilidade é um dos temas principais das nossas oficinas e a gente precisa de um debate qualificado estão todos convidados 28 de novembro na cidade administrativa somos cidadãos metropolitanos como disse a deputada Marília e o momento é muito importante inclusive nesse contexto de extinção de municípios a nossa região metropolitana inclusive vai ser afetada a depender do encaminhamento será? não será porque não vai passar seria então muito obrigado obrigado a autoridade metropolitana agora vamos falar vamos pedir a fala chamar a fala agora da poderosa superintendente ferroviária do estado de Minas Gerais doutora Vânia Silveira de Pádua Cardoso Boa tarde a todos boa tarde deputado João Leite nosso presidente deputado Gustavo Mitre nosso vice-presidente deputada Marília deputado professor Wendel é um prazer estar aqui nessa comissão mais uma vez eu digo que desde que essa comissão foi criada Minas Gerais voltou os olhos para a questão ferroviária no nosso estado e a criação da superintendência de transporte ferroviário é o reflexo desse trabalho assim como os estudos do plano estratégico ferroviário também é o reflexo desse trabalho tanto é que a linha que contempla o trem metropolitano Belo Horizonte Santa Luzia já faz parte do plano estratégico ferroviário já foi repassada a fundação Dom Cabral e em breve teremos aí um cenário dessa possibilidade real dessa possibilidade concreta dessa circulação desse trem de passageiro de Belo Horizonte a Santa Luzia a partir desse estudo nós vamos poder ter dados elementos concretos sobre a demanda e bem como a compatibilização da utilização das vias que hoje estão arrendadas à concessionária FCA eu quero dizer que nós estamos num momento de mudança no nosso estado um momento de crescimento a gente como a Mila já disse foi criado um escritório de mobilidade dentro da CEINFRA nós estamos unindo as nossas forças estamos buscando dentro do estado todos os projetos relacionados à ferrovia seja dentro da Secretaria de Desenvolvimento seja dentro da Secretaria de Cultura eu já estou cooptando todos esses projetos porque a gente desde que eu cheguei no estado eu percebi que a questão ferroviária é um desejo de todos e ela costumava caminhar em várias secretarias de forma com caminhos distintos então a nossa ideia é reunir todos esses projetos e tentar dentro do PEF identificar aqueles que a gente tem condições de realmente implantar no estado lembrando que o PEF ele é um plano que prevê um estudo para daqui até 35 anos então a gente está falando de projetos de curto médio e longo prazo então vários projetos que a gente não vai conseguir ter uma viabilidade econômica que a gente sabe que o nosso estado está em um momento muito complexo para agora eles já vão ficar na pasta como projetos que vão ter uma prioridade para serem implementados no nosso estado então estamos à disposição na superintendência e esperamos em breve que esses trens de passageiros estejam circulando eu também sou da região metropolitana sou de Betim minha família toda é de Betim e ter um trem ou um metrô que chega até Betim é um sonho há muitos anos então estamos aqui as ordens para poder somar e agradeço o convite mais uma vez muito obrigado nós já temos aqui uma pergunta nós estamos com os nossos internautas acompanhando essa reunião e a pergunta é o seguinte e nós estamos aproximando da participação do DENIT então nada acontecerá se a doutora Ana Carolina não liberar a linha então nós estamos aguardando a palavra dela e a Rose que está acompanhando ela faz a seguinte pergunta por que quando se trata do transporte ferroviário parece haver uma má vontade do governo federal quanto estadual para implementar e investir nessa modalidade de transporte ou será a pressão das empresas de ônibus que prestam um péssimo serviço e ainda monopolizam o setor é a pergunta então ela vai ficar aqui essa pergunta todo mundo de alguma forma foi tocado os vereadores já falaram sobre isso a doutora Aline também falou do péssimo trabalho que é feito pelas empresas da mobilidade da população de Santa Luzia que precisa se deslocar para Belo Horizonte para os outros municípios da região metropolitana e sofrem com uma péssima prestação de serviço vamos ouvir agora então doutora Ana Carolina Oliveira Sena Jerônimo chefe da unidade ferroviária de Belo Horizonte do DENIT obrigada senhor deputado João Leite boa tarde a todos da mesa todos vocês primeiramente eu estou aqui representando a diretoria de infraestrutura ferroviária de Brasília muito honrada pelo convite já estivemos aqui em duas audiências essa aqui é a terceira e estou reafirmando o apoio do DENIT na revitalização das ferrovias não só dos trens turísticos como também dos trens passageiros que é referente a essa audiência eu gostaria de falar que o DENIT ele está à disposição de todos pegando a deixa da internauta da Rose se não me engano o nome dela não é uma vontade do governo federal eu acho que está tendo uma mudança de mentalidade e hoje nós estamos colocando a ferrovia vamos dizer assim para rodar novamente nós estamos tentando realmente colocá-la de novo no nosso cenário então assim nós estamos com uma diretoria nova nós estamos com servidores que estão realmente querendo trabalhar para que tudo dê certo nós estamos agora com o apoio da comissão pró-ferrovia eu vou até ler um trechinho aqui de um despacho da equipe da diretoria da infraestrutura ferroviária então por parte do governo federal eu acho que agora as coisas estão caminhando estão caminhando bem só pegando então a deixa da Rose eu recebi uma demanda esses dias de um problema do município de Novo Cruzeiro Novo Cruzeiro em 2017 pediu para a gente uma doação de 4.900 metros de trilho para matar burro e aí não existia ainda a lei e o que aconteceu em 2017 o DENIT acabou doando esses trilhos só que a prefeitura de Novo Cruzeiro não fez nada com os trilhos os trilhos estão lá paradinhos e aí a gente falou bom gente o que está acontecendo nós vamos ter que correr atrás porque a partir do momento que você doa ou cede uma coisa aquela pessoa que pediu a doação ou aquela pessoa que o bem foi cedido ela é responsável por zelar por cuidar daquele bem e o que está acontecendo os trilhos estão jogados lá e aí a gente falou nós vamos ter que tomar uma providência quanto a isso e aí a diretoria de infraestrutura ferroviária me mandou o seguinte diante do fato dos trilhos doados não serem inservíveis considerando que uma nova inspeção foi feita e foi observado que os trilhos ainda não foram utilizados pela prefeitura diante do exposto solicito seus préstimos para que se faça junto à prefeitura municipal de novo cruzeiro no intuito de sensibilizá-los sobre a importância da preservação dos trilhos que ainda não foram utilizados para destinar a sua utilização em projetos de trens em detrimento a outras finalidades por fim visando auxiliar por fim visando auxiliar o convencimento daquela prefeitura sugiro a utilização do apoio frente parlamentar para ferrovias isso foi um despacho da nossa diretoria infraestrutura ferroviária então eu acho que o governo federal agora está vendo que a ferrovia é importante para o nosso país para o nosso estado de Minas Gerais então nós vamos tentar na medida de possível sempre ajudar a todos então o DENIT está realmente empenhado a isso pegando a deixa do nosso vereador só pedindo mais uma vez para que todos olhem a questão da segurança no caso de Santa Luzia eu sei que existem passagens de níveis estão vias públicas cruzando a ferrovia então sempre olhar a questão da sinalização sonora das placas orientativas e das cancelas isso aí é muito importante principalmente porque é trem de passageiro obrigada muito obrigado é um momento assim de emoção para nós porque quando a doutora Ana Carolina começou a falar que o município de Novo Cruzeiro pediu os trilhos do doutor André quase caiu da cadeira ali daqui eu vi porque trilho é patrimônio histórico dormente é patrimônio histórico dos mineiros estação é patrimônio histórico vagões locomotivas estão todas protegidas não apenas por uma lei estadual que nós aprovamos nós aqui aprovamos como também por uma lei federal de preservação cultural nós não podemos de maneira nenhuma estamos numa mudança de cultura tínhamos a cultura da afetividade do trem que a doutora Mila lembrou depois nós passamos para uma cultura que é essa aí pegar 4.900 metros de trilho e fazer matabu já recebi esse telefonema aqui ligou aí uma pessoa sou a presidente da comissão de ferrovia aí que eu estou querendo uns trilhos trilho para que? para a gente fazer uns mataburros não, não pode fazer mataburros com trilho então nós estamos retomando uma cultura de Minas Gerais resgatando uma cultura os nossos professores aqui consultores já estão preparando um voto de congratulações com o DENIT doutora Ana isso nós esperamos o DENIT viu preservar toda a nossa história e dá condição para a gente ter uma visão em Minas Gerais agora horizontal não dá para uma linha passar só uma coisa não dá por que que está bem na Índia tem muito acidente sei lá onde tem muito acidente ferroviário mas na Europa que a gente vai e passa trem turístico passa trem de passageiro passa trem misto passa trem de carga na mesma linha e é possível outro dia na conversa com o Dr. Flávio da VLI ele estava dizendo da preocupação dele da ocupação das áreas de domínio das linhas férreas especialmente na região metropolitana de Belo Horizonte é preocupante mesmo não é? para passageiro a linha tem que estar segregada mas não é possível nós temos que buscar uma solução não dá para a gente permanecer com esse mesmo arranjo que fez com que nós perdêssemos a ferrovia em Minas Gerais ela tem um contributo? tem não é? um contributo econômico? tem sim as empresas nós queremos aqui agradecer o investimento em Minas Gerais o investimento em Santa Luzia é muito importante mas nós queremos mais nós queremos mais utilização dessas linhas nós queremos passageiros é muito importante para nós vamos com muito prazer ouvir eu vi André Aon Martins Cardoso gestor do patrimônio representando olha só gente o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional de Minas Gerais trem é coisa bonita demais mesmo não é? por favor doutor André Sérgio Mota da da nossa associação a Pito já está presente conosco muito obrigado tem a palavra doutor André é boa tarde a todos cumprimentando a mesa estou feliz de participar minha segunda reunião aqui fico feliz com o novo posicionamento do DENIT é muito importante a gente receber esse apoio de todos os órgãos que estão envolvidos nessa temática para a gente é muito importante a revitalização das linhas não só para os trens turísticos que foi o foco da última reunião que a gente teve aqui mas a gente sabe que o transporte de passageiros vai ser muito importante porque isso também vai gerar o que a gente precisa para poder continuar cuidando do nosso patrimônio fico feliz de ver realmente que estão todos com esforço para a gente poder retomar isso porque realmente a ferrovia é um tema muito importante para Minas Gerais mas que ficou esquecido por muito tempo então vamos tentar levar isso sempre à frente o IFAM dentro da nossa competência mesmo existe a dúvida de quando a gente valora a estação de que talvez ela não possa ser usada mas a gente sempre vai levar em consideração a operacionalidade da linha e dividir os usos porque é importante a memória ela se constrói também com o uso a gente não pode ter só um patrimônio que está ali parado então a gente está aqui também para poder corroborar com isso muito obrigado doutora Andréia a gente tem assim a maior expectativa com com a guarda desse patrimônio dos mineiros nós passaremos meu avô passou mas a estação dele está lá e nós temos essa responsabilidade e contamos muito com o instituto nós valorizamos muito o instituto foi muito importante por exemplo em relação ao sonho do parque estação Belvedere justamente por causa da preservação quer seja ambiental mas a preservação da visada da serra do curral patrimônio nosso e também em relação a anotação da serra do espinhaço como patrimônio da humanidade e nós vimos em alguns momentos eles querendo tirar dali a estação os trilhos e nós temos invasões ali e o instituto com os seus estudos é fundamental para a preservação dessa história o nosso querido doutor Charleston deseja fazer uso da palavra então também a autoridade metropolitana já deu todas as informações não é doutor Charleston temos que respeitar pois bem gente agora nós temos o dono de todas as coisas não é doutor Flávio Henrique Rodrigues Pereira gerente de relações institucionais da VLI Logística devo dar uma palavra de agradecimento a VLI está sempre presente respondendo as questões o desafio é imenso nós esperamos muito da VLI a VLI tem hoje uma linha talvez seja maior dentro do estado de Minas Gerais não é porque ela vem lá de Araguari do Raul Belém o deputado Raul Belém está presente ali conversando com a superintendente ferroviária doutora Vânia mas vem lá da Araguari do doutor Raul Belém e passa espinosa entra na Bahia e vai chegar em Salvador é muito é muito trilho e por isso que nós damos mais trabalho para vocês não é obrigado pela presença agradecer também a presença do Maurício Pinheiro Cunha da diretoria de comunicação da VLI e a palavra então está com a VLI para responder o anseio dos vereadores da doutora Aline de Santa Luzia por favor boa tarde a todos na pessoa do presidente da comissão deputado estadual João Leite eu cumprimento todos os presentes aqui é a gente faz parte dessa comissão né desde o início eu acho que é importante isso né as concessionárias Roberto fica lá fora mas faz parte também né as concessionárias elas fazem parte dessa comissão eu acho que isso é o mais importante né lembrar sempre de agradecer as concessionárias estão financiando viabilizando o plano estratégico ferroviário de Minas Gerais a fundação Dom Cabral está contratada pelas empresas ferroviárias para fazer esse plano estratégico em Minas Gerais temos que agradecer tanto a VLI como a MRS Logística a Vale por essa iniciativa de financiar esse plano Minas Gerais terá um plano estratégico para mais 35 anos né deputada Marília Campos deputado assessor Wendel desculpe interrompê-lo tanto mas continue agradecer a presença mais uma vez oportunidade de esclarecer a FCA é uma das ferrovias operadas pela VLI a outra ferrovia nossa é a Ferrovia Norte Sul Tocantins Maranhão e a gente faz parte dessa comissão a gente tem que estar presente tem que esclarecer somos uma empresa desenvolvimentista a gente quer o desenvolvimento do estado de Minas Gerais e crescer com Minas Gerais Aspectos Legais e Regulatórios somos concessionários de serviço público para transporte de carga em 1996 assinamos um contrato com a União com o Governo Federal esse contrato nos permite transportar carga a nossa concessão é para carga geral o que rege a nossa disciplina formal com a NTT é caso haja um operador logístico de passageiros que tenha viabilidade econômica viabilidade financeira que se sustente para o transporte de passageiros na linha de carga e que isso seja chancelado pela União e pela concessionária há que se abrir duas janelas diárias na linha de carga para que esse operador de passageiro passe na linha de carga isso é um contrato público está no site da agência participamos em 2014 e 2015 do projeto da Metro Minas do metrô da extensão do metrô até Bernardo até Novo Eldorado Bernardo Monteiro e que vai e cria-se um VLT até Betim participamos ativamente disponibilizando todos os dados técnicos alto de linha enfim a gente aqui caso necessite que esse estudo seja incluído no PF ou em algum item da agência metropolitana estamos à disposição para colaborar do ponto de vista técnico e com relação ao questionamento de cancela do vereador eu vou concentrar no gabinete do nobre deputado Wendel que é o autor do requerimento da audiência dessas informações o que eu posso adiantar é que o que nos rege com relação a travessia passagem em nível lá está sinalizado é a cruz de Santo André o sinal luminoso e o sinal sonoro não há obrigatoriedade de cancela mas a gente está com um problema e aí eu admito aqui um problema de fornecedor e também um problema de vandalismo naquelas cancelas eu concentro depois uma linha de tempo do problema que a gente está passando com essas cancelas lá não está havendo reparo e vou mandar para o gabinete do nobre deputado mas com relação a isso eu acho que o governo do estado agora tem uma ferramenta importante fruto dessa luta dos deputados aqui dessa comissão eu acho que o PEF ele vem também para abrir uma janela sobre essa demanda de Santa Luzia é compartilhamento da mesma linha sim ou não será que não é melhor um compartilhamento de faixa sim ou não eu acho que hoje o governo do estado tem uma ferramenta importante para poder dar uma luz sobre essa demanda só uma pergunta posso deputado deve deve na forma como está hoje a concessão caso o planejamento do estado esse plano aponte algo tipo vamos colocar na faixa de domínio de acordo como foi feita a concessão é viável do ponto de vista para a empresa viabilizar isso ou não na nossa concessão a nossa concessão ela não permite isso não mas então essa questão seria resolvida nas futuras concessões ou na renovação de concessão que está prevista aí uma demanda que teria que ser com quem nos dá a concessão governo federal no caso governo federal DENIT ou NTT ministério ministério dos transportes eu só desculpa ter te interrompido porque as cidades vem deputado com toda essa demanda nós já tivemos várias oportunidades para fazer o debate aqui é claro que a gente está disputando essa agenda e nós estamos sendo vitória não só porque já conseguimos conquistas no governo do estado agora com o escritório da mobilidade como também temos a presença do DENIT mas existe essa interrogação nós queremos resultado e resultado é atender a nossa demanda enquanto estado que é transporte passageiro e transporte de carga que é o que vocês estão colocando só será resolvido no processo das concessões renovação ou antecipação de concessão e aí a interrogação é presidente quem toma conta disso o governo federal porque aqui em Minas nós não tínhamos quem tomava conta agora temos e no governo federal é o DENIT com a superintendência ferroviária é a NTT ou é o Ministério do Transporte e isso quando a gente foi em Brasília a gente viu claramente é aquela história quando a gente está cozinhando se todo mundo colocar a colher fica sem tempero ou com excesso de tempero então nós precisamos fazer esse debate em nível nacional para que tenha uma definição para que a gente tenha interlocução no governo federal continue o órgão que nos fiscaliza nos regula é a NTT eu presto contas das minhas operações das minhas metas e etc do meu plano de segurança a NTT creio eu que uma política de concessão entre carga passageiro mista isso é uma política governamental só uma um questionamento doutor Flávio qual a diferença do contrato de 96 ou 97 da Vale BH Vitória com o da VLI qual que é a diferença já que a Vale faz o transporte de passageiros Belo Horizonte Vitória e nós estivemos no Tribunal de Contas da União agora no relatório para antecipação da renovação da concessão ferroviária a Vale já entra com a proposta de mais um horário de ida e vinda e janeiro férias mais um par de trem indo e voltando nós teríamos então três horários diários da Vale de Belo Horizonte a Vitória além disso está no relatório da Vale no Tribunal de Contas da União com o doutor Jair Cordeiro quem eu visitei no mês passado o contorno ferroviário de governador Valadares então a Vale meteu a mão no bolso mesmo veio de com força mesmo querem agradar a deputada Marília Campos deputado Gustavo Mitri só um parênteses e até informar eu estou com a viagem marcada 5 de janeiro para o Espírito Santo e vou de trem pois é está vendo é isso agora eu queria entender doutor Flávio porque que doutor Roberto leva passageiro e leva minério e o senhor só quer levar o minério e as bobinas de aço e o senhor quer levar só seus containers quero saber porque que o senhor não quer levar passageiro como eu disse aqui anteriormente deputado a concessão ela veio para a carga geral eu não tenho a concessão de passageiro a Vale tem? eu não posso responder pela Vale o que eu digo o contrato da Vale 96 é diferente desse outro contrato da FCA da Vitória Minas? é não sei te responder teria que responder a Vale o que eu posso te dizer é o trem de passageiro Vitória Minas da estação central até a alça de Sabará ele passa na concessão da FCA como eu disse aqui tem viabilidade tem projeto é seguro e a gente fornece as duas faixas a ida de manhã cedo da estação central até Sabará Vitória e no retorno de Vitória Cariacica no caso para Belo Horizonte descobrimos que passa passageiro na linha da VLI doutor Maurício passa passageiro pode sim descobrimos que pode sim não é eu sei que deputado Amarilha por favor não nós descobrimos do taça passageiro não é eles compartilham o trem de passageiro o senhor pode transportar passageiro sim doutor Flávio a linha conforme prevê o contrato de arrendamento e concessão existem as duas faixas que eu sou obrigado a ceder desde que um operador que tem a concessão de passageiro a qual eu não tenho seja um projeto viável tecnicamente seguro e financeiro também muito bem essa VLI gente ela operava um trem de passageiro de São João del Rei a São João del Rei a Tiradentes agora parece que é a Vale nós nós estamos vendo a sua esperteza viu Maurício nós estamos vendo a esperteza do Maurício comunicando essas coisas fica de olho neles viu doutorana o pessoal eles podem levar passageiros sim eu sei que a autoridade metropolitana doutora Mila recebeu a Deutsche Bahn quem sabe não é já que a VLI não pode quem sabe a Deutsche Bahn vai fazer esse transporte de passageiros na região metropolitana vamos conversa lá com o pai do diretor que é de Oliveira você conversa com esse pessoal lá já que o Flávio não quer levar nossos passageiros para Santa Luzia nós vamos ver com a Deutsche Bahn hein a Pito pois não deputado a VLI teria uma prerrogativa importantíssima mundial que está nas mãos dela hoje alternar carga com passageiro passageiro com carga estaríamos resolvidos todos né deputado isso mesmo eu queria conceder a palavra ao professor Wendel autor do requerimento que possibilitou essa audiência professor Wendel professor você pode contar com essa comissão nós vamos apertar isso vamos perguntar a NTT nós vamos saber quem é que permite e nós gostaríamos muito né que a VLI fizesse desce essa contribuição para a região metropolitana de Belo Horizonte não é se fosse nós vamos procurar esclarecer todas essas coisas a operação desse trem seria muito importante tem projeto? tem tem as previsões todas no estudo da da agência metropolitana tem toda a previsão gostaríamos muito mas também não 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 vamos deixar de buscar um operador se a empresa não quer nós vamos buscar um operador vamos discutir com as empresas buscar um operador para para essa linha eu uma coisa importante foi dito e o doutor Flávio falou aqui também que é a linha é segura ela hoje inclusive recebe trem de passageiros nesse trecho não é uma linha que traga uma insegurança muito grande para o transporte de passageiros também então nós vamos com a nossa força política da Assembleia Legislativa nós vamos a NTT novamente vamos ao Ministério da Infraestrutura vamos conversar com o DENIT nós precisamos da região metropolitana de Belo Horizonte se nós temos gargalo de carga em Minas Gerais nós estamos com gargalo agora de carga viva nós estamos com gargalo de gente nós estamos precisando das pessoas terem mais conforto a trabalhadora e o trabalhador então nós vamos usar a força política aqui com o professor Wendel deputado Amarilha deputado Gustavo Mitre nós vamos firme a Assembleia Legislativa chegou um momento que a gente tinha meio que desistido o presidente Agostinho Patrus tinha determinado a judicialização de tudo parar tudo no estado de Minas Gerais nós voltamos para a mesa com o entendimento mas esse entendimento tem que ter e eu queria solicitar então ao doutor Flávio e ao Maurício que levasse a VLI a expectativa que nós temos nós queremos sinais claros me parece que a Vale dá um sinal claro de entendimento ao abrir mais espaço para o trem de passageiros para Vitória ao aceitar fazer o contorno ferroviário de governador Valadares nós estamos querendo mais sinais de entendimento com o estado de Minas Gerais nós em momento algum nós aceitamos a antecipação da renovação da concessão mas precisamos de sinais tem sinais muito claros mas especialmente na região metropolitana essa passagem da região metropolitana que inclusive num tempo nós chegamos a ter uma junto a justiça um termo de ajustamento de conduta nós não vamos novamente voltar esse termo de ajustamento de conduta que nada foi cumprido o transporte da região metropolitana nada foi cumprido o termo de ajustamento de conduta não quero voltar naquilo porque nós estamos num outro passo de diálogo de conversa estamos satisfeitos com o plano estratégico ferroviário de Minas Gerais estamos satisfeitos com o que está colocado no relatório para antecipação da Vale mas nós queremos outros outros sinais vem aí antecipação da VLI na frente os sinais serão importantes por favor eu sei que o senhor ocupa uma gerência mas leve para a diretoria da VLI a nossa expectativa é o nosso sonho é o sonho de Minas Gerais e o mais importante pelo que a doutora Mila falou doutora Vânia é que é algo que vai trazer emprego e traz também lucro para a empresa nós queremos no transporte de passageiros que a empresa lucre também é importante para nós então é isso eu vou passar para o professor Wendel o professor Wendel tem ainda as palavras e o professor Wendel veio ali com chegou um carrinho de mão aqui trazendo algumas coisas para ele um carrinho de supermercado tem a palavra a vossa excelência muito bem deputado presidente João Leite deputado deputada dessa comissão quero aqui ainda fazer uma consideração só que registrando nós temos aqui então vereador se empenhou muito ali na busca de assinaturas então tem aqui sete calhamaços de assinatura e trouxe só aqui um pouquinho do que ele conseguiu carregar mas isso demonstra vamos entregar aqui oficialmente quero passar aqui para o presidente que isso lá armazenado do gabinete nada vai me valer então deputado João Leite então a gente está fazendo a entrega dos abaixos assinados com mais de seis mil assinaturas na solicitação dessa linha quero aqui retornar as palavras da Mila e da superintendente Vânia e fico feliz que a gente ia solicitar a colocação desse trecho no estudo na fundação Dom Cabral então ele já foi feito já estamos atendidos vereador Wagner e vereador Nilson me perdoa Nilson aquela hora que eu fiz a minha fala não estava na nominata aqui o seu nome me perdoa viu vereador Nilson também a gente agradece muito sua presença aqui é fundamental estar aqui a Câmara Legislativa Municipal de Santa Luzia tão empenhada nas questões municipais e sabedores vocês dessa importância da implementação e aqui o João Leite foi muito feliz nosso presidente foi muito feliz na sua fala porque o mineiro ele não aguenta mais não é João Leite não aguenta mais viver o país da forma que está como você disse chegou no momento que essa casa tem aqui um belíssimo relatório de 2018 depois eu faço questão de fazer a leitura e também uma confrontação do que foi implementado porque você Marília deputado Gustavo Mitre a gente ficar aqui gastando tempo dinheiro do contribuinte mineiro que não é barato um deputado nessa casa e a gente discute constrói com qualidade pega sua experiência experiência da Marília experiência do Gustavo dos membros dessa comissão é uma experiência muito grande e variada que cada um com sua atuação e apresenta planos e mais planos estudos e mais estudos e na prática a gente não vê a coisa avançar da forma que deveria aqui o deputado contribuiu bastante junto com os membros dessa comissão na reforma administrativa eu acho que no âmbito governamental foi um ganho enorme criar essa subsecretaria superintendência então avançamos demais agora com o estudo também da fundação Dom Cabral que é indiscutivelmente uma fundação uma universidade com qualidade técnica mas o que a gente quer ver meu querido amigo gerente Flávio Maurício o que a gente quer ver é essa implementação na prática então fico feliz de ter um presidente nessa comissão com energia para cobrar e eu estarei ao seu lado viu deputado John Leite deputado Marília para que a gente possa ambos aqui são cidadãos metropolitanos tenho certeza Marília pode vir aí também para uma disputa municipal como eu também posso vir aqui em Belo Horizonte e eleição é uma caixinha de surpresa quem sabe estaremos lá Marília se assim a gente construir uma candidatura em 2020 podemos estar lá como prefeitos aí a coisa muda nós teremos lá o poder da caneta e nós vamos também uma pressão diferenciada mas concordo com o deputado John Leite nossa diretora da agência metropolitana Mila eu acho que a gente tem que ainda acreditar no diálogo e na construção né vereadores na construção de homens e mulheres de bem que querem ver esse estado avançar então eu acho que essa comissão só pode sossegar Gustavo Mitri só pode sossegar depois que a gente estiver lá inaugurando essas estações esses trens de passageiros quero até te convidar presidente amanhã fui convidado para estar às oito da manhã vamos sair lá da CBTU vamos sair de onde vai ser Flávio lá está marcado amanhã para ver sim mudou a data alterou ok quase que se você não me avisa eu estaria lá oito da manhã para fazer a linha a mudança da inspeção da inspeção o deputado mencionou a inspeção que seria amanhã alterou a data pois é no final você fala então a nova data no microfone por favor Vânia eu estaria lá amanhã às oito se vocês não me informam tinha chegado pedido de raja vai ser dia 18 às nove horas da manhã vamos sair da estação da Gamileira estamos reformulando toda essa estrutura porque é para atender a agenda do deputado uma pessoa imprescindível da nossa inspeção e agora passamos para o dia 18 às nove horas da manhã vou voltar lá do lado do nosso presidente João Leite acho que cabe lá não cabe não tem nove pessoas vamos estar lá e quero aqui também destacar quando há essa construção um bi e duzentos milhões que é essa contrapartida não é isso Flávio? a contrapartida que foi foi feita está girando em tudo isso isso é uma tratativa da FCA com alguns trechos que ela devolveu num passado recente não envolve nesse momento renovação de concessão é uma outra indenização que nós temos que tratar com o governo isso está encaminhando mas é bom deixar claro a destinação dessa indenização não compete a nos dizer para onde vai compete ao governo decidir pois é mas pelas tratativas que foram feitas o governo federal vai destinar para esse trecho da linha do metrô não é isso? até então o que foi anunciado é isso tive até com o líder da bancada mineira deputado Diego Andrade ele esteve presente nessa reunião então parece que é isso mas está vendo deputado João Leite presidente recurso tem um bi-200 milhões de contrapartida na devolução dessas linhas que não estão sendo usadas então olha o dinheiro chegando então nós precisamos buscar essas alternativas não podemos aceitar de forma nenhuma como desculpa a inviabilidade econômica que a gente sabe que é muita gente principalmente nos trechos dessas cidades da metropolitana são milhões e milhões de pessoas que estão aí dispostas a usar pega o metrô de Belo Horizonte ele não tem mais pessoas porque realmente não atende não tem condição de estrutura física para atender mais pessoas se tivesse estaria atendendo então nós temos que ser enérgicos como bom mineiro do diálogo da construção mas também enérgicos na cobrança para que esse sonho então sonhar João Leite deve dormir acordar sonhando com ferrovia porque ele vive isso aqui está vivendo 24 horas não é João Leite antigamente ele sonhava com o ataque do cruzeiro lá as bolas chegando no gol do Atlético hoje ele sonha com a ferrovia a gente viu até as lágrimas ali e com razão da devolução dos trilhos e a gente vê quando a pessoa está imbuída nessa paixão de transformar o estado para o lado positivo não é João Leite então isso é uma inspiração para todos nós nós sabemos do seu comprometimento com essa comissão de todos aqui é claro mas digo como presidente então nós só temos de estar ao teu lado somando forças contigo para que a gente possa alcançar esse tão sonhado plano de desenvolvimento das ferrovias e é claro a instalação dos trens de passageira muito obrigado a todos obrigado professor Wendel já está devidamente recebido vamos encaminhar ao secretário de infraestrutura do estado doutor Marco Aurélio Barcelos esse é baixo assinado feito pela população de Santa Luzia trazido pelos vereadores pela população representada aqui pela Aline muito obrigado por ser encaminhado eu queria registrar com muito prazer a presença do deputado coronel Henrique sua excelência está aqui do meu lado esse homem está enchendo a serra da mantequeira de trem negócio impressionante já botou a locomotiva Zezé Leone lá de Santos Dumont para rodar ele está enchendo o povo lá de esperança da gente ter um trem lá naquela mantequeira lá passando por Barbacena está fazendo um trabalhão bonito aproveitar a presença dele para votarmos um requerimento a gente teve uma alegria muito grande aqui hoje não é gente vocês imaginam os trilhos tudo ia para Novo Cruzeiro olha só não podia deixar e lá para essa cidade Novo Cruzeiro cruzeiro aí o Denis não deixou foi bom demais pois é e aí deu essa alegria para nós como é que é? Cruzeiro já te deu muito trabalho não é João? está na memória aí daquela memória que vendo um atacante com a camisa celeste e a frente dá uma tremedeira não é João? e continua continua mas a defesa do Denis foi espetacular e voltaram os trilhos ficaram os trilhos todos não foram nenhum nós estamos precisando desses trilhos em vários lugares em Minas Gerais está aqui o nosso apito Sérgio Mota está aqui pergunta para ele tem lugar para colocar trilho nesse estado inteiro o povo está pedindo trilho que bom que o Denis guardou então nós estamos assinado pelo professor Wendel para a deputada Marília para o deputado Gustavo Mitre o deputado João Leite peço para o deputado coronel Henrique Assini também Raul Belém assinou também nós estamos formulando um voto de congratulações com a superintendência regional do DENIT em Minas Gerais pela postura de atuar na preservação do patrimônio ferroviário do estado em consonância com a lei 23.230 de 4 de 1 de 2019 lei de Minas Gerais que esses deputados todos aqui votaram essa lei reconhece como de relevante interesse cultural as linhas dos ramais ferroviários existentes em Minas Gerais por isso na hora que falar que estava indo trilho lá para Novo Cruzeiro doutor André quase caiu da cadeira ali a nossa representante do patrimônio histórico nacional requer ainda seja dada ciência dessa manifestação ao diretor Geraldo DENIT Antônio Leite do Santos Filho no setor das autarquias norte lá em Brasília peço então ao deputado coronel Henrique que assine também sua excelência que apoia tantas ferrovias no estado de Minas Gerais está em votação requerimento se a deputada Marília Campos na verdade todos nós assinamos deputado Wendel Gustavo Mitre coronel Henrique João Leite estão de acordo permaneçam como se encontra está aprovado o requerimento sobre a mesa outro requerimento para que seja encaminhado ao secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade o abaixo assinado de moradores de Santa Luzia a favor da implantação do trem de passageiros ligando aquela cidade a Belo Horizonte documento este entregue a essa comissão durante sua 25ª reunião ordinária peço que os deputados e a deputada assinem em votação requerimento a deputada e os deputados sejam de acordo permaneçam como se encontram está aprovado o requerimento tem a palavra o deputado professor Wendel presidente só quero também encaminhar um requerimento fruto dessa audiência para que essa comissão gostaria de estar presente é claro como autor do requerimento possa fazer uma visita e esse mesmo procedimento que vai acontecer dia 18 que a gente também possa fazer uma visita de inspeção e com trecho de Santa Luzia até a praça da estação para que a gente possa conhecer na prática orientados pela VLI para que a gente possa estar em loco a pedido do vereador Wagner faço esse requerimento da visita no conhecimento desse trecho em votação requerimento a deputada Marília se vê de acordo e os deputados permanecem com o seu encontro está aprovado o deputado Wendel quer provar que a VLI pode transportar passageiros ele já vai fazer para Santa Luzia então esse transporte de passageiros a doutora Vânia está fazendo um transporte de passageiros lá para o Barreiro vai restar aprovado que a VLI pode transportar passageiros viu doutor Flávio não tem desculpa mas nós vamos inaugurar uma linha vai começando daqui a pouco deputada Marília não vai aguentar porque ela gasta de contagem a Belo Horizonte quase duas horas pela estação Bernardo Monteiro de tio Zé Leite Carvalho foi chefe dessa estação viu deputada Marília inaugurar a estação Bernardo Monteiro que a VLI muito obrigado está recuperando ali meu tio Zé Leite foi chefe daquela estação o sonho do deputado Gustavo Mitra e de trem para Oliveira passando Itaúna Divinópolis gente só para uma lembrança nem que seja em pé num vagão de carga só lembrar gente que nós tínhamos a linha eletrificada de Belo Horizonte a Divinópolis essa linha era eletrificada vovô João Leite o sonho dele era ver a locomotiva elétrica chegar em Velho da Taipa e acabou tudo tem a palavra o presidente da associação Apito Sérgio Mota boa tarde o deputado ainda achou na sua chegada que era o Ziza Valadares não é o Ziza mas é o primo do Ziza Valadares Tide Gustavo Valadares eu primo essa confusão é feita eu já apanhei muito na rua por causa disso boa tarde a todos através do presidente eu cumprimento a mesa e agradeço a licença da palavra e aos colegas que estão aqui na bancada eu cheguei um pouco atrasado e percebi depois que a reunião estava sendo tratada com um assunto de trens de passageiros até até Santa Luzia e na realidade há muito tempo eu já tinha feito um trabalho com avaliação de um trem de passageiros de bitola larga porque infelizmente as concessionárias acabaram com os carros de passageiros de bitola estreita e nós estamos lutando arduamente para defender os de bitola larga que ainda estão escondidos mas também daria porque a bitola larga passa em Santa Luzia e vai até Sete Lagoas e o trabalho que eu fiz aos quatro ou cinco anos atrás é prever o trem indo a Sete Lagoas e nós temos no trecho nós temos aqui no trecho Sete Lagoas ao Horto Florestal comparadas em Matosinhos Pedro Leopoldo Vespasiano Santa Luzia General Carneiro e Horto Florestal conexão com o metrô e são sessenta e sete vírgula seiscentos metros de extensão em que o trem faria essa viagem em uma hora e dez minutos aproximadamente parando nessas cinco cidades que eu citei aqui nós teríamos um volume de passageiros dia em torno de sete isso há quatro anos atrás em torno de sete mil e duzentos passageiros no sentido de vinda eu teria o sentido de retorno também e só para aproveitar a oportunidade eu fiz Itaúna Itaúna Eldorado Opa, gostei Itaúna Eldorado nós teríamos também o mesmo número de paradas porque o número de paradas é menor do que o número de localidades por exemplo Sete Lagoas seria Prudente Moraes Arco Verde Matuzinho Pelopoldo Doutor Lune Nova Grande Vespasiano Ribeirão da Mata Santa Luzia Capitão Eduardo General Carneiro Carvalho de Brito Caetano Fouquinho e outro Larestal essas são as estações que existiam antes na rede ferroviária federal agora para eliminar algumas estações aproveitando reduzindo o tempo então a gente pararia em algumas estratégias que seria Sete Lagoas Matuzinhos Pedro Leopoldo Vespasiano Santa Luzia General Carneiro Belo Horizonte e outro Larestal esse pessoal de Prudente Moraes Arco Verde vai para Sete Lagoas vai para Matuzinhos e assim eles iam se deslocando quer dizer o deslocamento seria pequeno para pegar um trem a vantagem do trem é que o trem tem horário chega no horário então o automóvel ele sai na hora e se a estrada estiver boa chega se não estiver boa não chega então fora risco de viagem e tudo agora Itaúna é a mesma coisa Itaúna e Eldorado seria Itaúna Zurita Matheus Lemos Joatuba Vinhático Viamão Betim Nova Bade Amarante Imbiru Sul Bernardo Monteiro Contagem e Eldorado conexão com o metrô só que eu estou fazendo sete seis paradas Matheus Lemos Joatuba Betim Imbiru Sul Bernardo Monteiro e o final Eldorado que é para dar tempo de gastar uma hora e vinte minutos que é o que comporta e agora nesse trecho de Bitola Estreita é mais complicado porque nós não temos vagões para fazer isso a gente tem alguns mas eles estão já definidos para onde que estão indo e tal agora de Bitola Larga no caso de Sete Lagoas nós temos e seria bastante viável é um trem saindo aqui a estuda é o seguinte sai um trem de Sete Lagoas e sai um trem do outro no mesmo horário em sentidos opostos porque você tanto leva para lá quanto traz para cá no fim do dia eles fazem a viagem inversa voltando cada um para o seu ponto correto? é isso que eu queria dizer aqui agora na realidade ô João aproveitar a oportunidade aqui que nós estamos de frente para o doutor Flávio e cobrar dele até hoje nós não tivemos ainda uma avaliação de vocês com relação àquela linha do Matadouro que tem lá no pátio de vocês que é abandonada e que a gente está precisando porque nós estamos travados em várias coisas primeiro nós estamos com o travamento dos carros que estão em Santos Dumont de Bitola Larga que são os carros do antigo Veracruz os carros americanos Bud porque nós não temos onde levá-los e lá nós temos um quilômetro de linha abandonado e a segunda linha a linha paralela também está meio que abandonada por vocês além disso nós não temos a definição dos carros e temos cobrança do Ministério Público que nós não tiramos os carros de lá porque o juiz de juiz de fora quer passar maçarico neles então nós estamos defendendo isso com unhas e dentes porque são os últimos mas não podemos tirar porque não tem linha para colocar aqui a MRS diz que só tira depois que vocês autorizarem então eu fico entre a cruz e a caldeirinha ou eu corro para cá para vocês me liberarem a linha ou corro para lá para o juiz me passar fogo então eu queria te pedir para ver se ajuda a gente nessa definição porque essa definição nos ajudaria muito preservaríamos os carros e resolveríamos o problema do Instituto Federal lá em Santos Dumont que é liberar a área liberaríamos também a MRS de transportar isso logo porque já fez o transporte para a BPF em São Paulo então é só uma oportunidade para dar uma apertada aqui no Flávio que ele me ajuda lá na na FCA-VLI ok Flávio ficamos aguardando uma solução já tem tempo isso foi em junho julho nós já temos um requerimento da comissão sobre esse assunto você se lembra? João eu não sei acho que não vamos oficializar então nós temos uma recomendação do Ministério Público do doutor Fernando Martins que recomendou que deu prazo para para a NTT para a VLI para a MRS e para o DENIT para resolver várias questões a ideia então é colocar na linha do Matadouro esses vagões do antigo Veracruz é porque a linha do Matadouro ela é uma linha encostada lá no final do parque na divisa do muro com a MRS lá de lá MRS lá de cá FCA é uma linha que está abandonada e eles costumam colocar lá algumas sucatas carros sucatas ligado às oficinas do metrô CBTU não no limite não ela passa ela passa rente à divisão das duas oficinas da MRS com a FCA muito bem ela era uma linha que ia até o Matadouro muito bem vamos pedir então Humberto está aí fazer um requerimento para assinarmos solicitando uma resposta da VLI sobre essa questão que nos interessa muito deputado coronel Henrique está debruçado sobre essa questão desses vagões do Veracruz que ligava Belo Horizonte ao Rio de Janeiro trem de passageiros o trem de prata pois não Flávio só para esclarecer a gente vem tratando com o Sérgio esse assunto eu acho que não é objeto dessa audiência sobre essa demanda já tivemos várias reuniões já tivemos várias reuniões a gente disse a ele que a demanda dele depende de um estudo que está em andamento não está concluído e eu desconheço alguma linha no meu pátio do horto florestal que esteja abandonado ok são linhas onde vocês usam como oficina pode ser isso o pátio do horto florestal o senhor já esteve lá nos visitando fazendo uma visita técnica ele é todo operacional a gente tem uma estação para troca de maquinista a gente tem o helper que faz o batedor do passageiro que é duas locomotivas auxiliares e temos um galpão da manutenção de via permanente então todas as nossas linhas são operacionais algumas recebem carros ou não outras ficam paradas mas não tem nada abandonado no pátio do horto mas é possível receber receber e teve um entendimento com o Ministério Público Federal em relação ao recebimento para a guarda desses vagões toda essa tratativa da demanda do Sérgio depende de um estudo que ainda não foi concluído essa é a resposta que a gente tem para dar sobre esse assunto em outra oportunidade se o Ministério Público Federal tratou com a VLI desse tema desconheço pois não então nós estamos aqui assinados isso aqui é outro requerimento vamos vamos encerrar esse aqui o João só dá uma parte aqui pois não o Flávio está dizendo que esse assunto está sendo tratado esse assunto que ele está citando que está sendo tratado é um assunto que a Vale está tratando com o governo do Estado um projeto que é um tacão que o próprio representante da Vale informou que o governo quer fazer um tacão mas o projeto deles é o estudo de um trem de passageiros de Belo Horizonte a Brumadinho o nosso é um trem particular independente de uma empresa privada para uma empresa privada que é a VLI para a gente operar um trem de passageiros até a Iotinha é um projeto independente não tem nada a ver não tem nada a ver com o estudo do governo agora isso é um travamento alguma coisa que está sendo travada isso já foi adiado três vezes esse estudo então quer dizer eu estou aproveitando a oportunidade Flávio porque a gente tem tem muita coisa aguardando isso entendeu tem muita coisa para o projeto se nós formos liberados nisso com três meses eu estou operando um trem acho que esse é o medo de seus muito bem gente vamos nós vamos solicitar pela comissão para que a VLI nos responda nos interessa muito essa questão pois não Flávio deputado eu acho que no momento oportuno a gente esclarece tudo isso aqui eu acho que não é o alvo central também da audiência pública requerida pelo deputado Ender nenhuma outra oportunidade vamos debater esse assunto nós vamos solicitar por correspondência também seria eu creio que uma ajuda da VLI para essa retomada ferroviária se pudesse abrigar esses vagões que estão lá em Santos Dumont e com uma determinação judicial de corte dos vagões e eles poderiam ser aproveitados então uma solicitação que estamos fazendo a VLI está em votação esse requerimento deputado Amaril estiver de acordo permaneça como está deputado o Ender nos ajuda nessa votação está aprovado o requerimento sobre a mesa também o requerimento nós acabamos também de receber uma denúncia de Viçosa e nós estamos solicitando a denúncia de que foram 200 metros de linha dentro da cidade de Viçosa foram asfaltados nós estamos solicitando seja encaminhada a polícia civil do estado de Minas Gerais pedir de providência para abrir procedimento investigatório visando apurar responsabilidades pelo asfaltamento que está sendo feito pela prefeitura do município de Viçosa sobre linha ferroviária localizada na avenida São João Batista no bairro Vale do Sol em frente ao supermercado EPA em votação o requerimento deputado Amaril está de acordo deputado Ender eu estou de acordo permaneça quando se encontre está aprovado o requerimento solicito a deputada e ao deputado que também assine esse requerimento por favor vereador Nilson Martins da Conceição o senhor tem a palavra está aí senhor presidente obrigado só para aproveitar porque eu tenho uma reunião agora às 16h30 e gostaria de aproveitar a presença da comissão do representante da VLI e falar o seguinte em 2010 no mandato do prefeito doutor Gilberto ainda ele tentou esses dois pares de horário que foi citado pelo Flávio doutor Flávio ali e infelizmente parece que não houve muito boa vontade em ser atendido e para deixar aqui também um pedido que a VLI ela explora o nosso porto seco lá para escoar minério 24 horas por dia não existe nenhuma contrapartida para a cidade aí eu queria já fazer esse pedido aqui para ver se o representante faça esse pedido lá de uma contrapartida inclusive eu já fiz alguns requerimentos direto a VLI nunca obtive retorno sobre poluição sonora porque tem uma sirene lá de segurança que funciona 24 horas por dia 5 horas de manhã 4 horas de manhã os moradores lá não aguentam mais isso então eu queria ver se se ele como representante deve ele ir e vocês como representante do povo né aqui na assembleia e nessa comissão consiga algum retorno perante a essas demandas viu doutor Flávio responderemos prontamente vereador eu vou aguardar eu vou encaminhar novamente o meu requerimento eu creio que uma coisa importante é abrir sempre um diálogo com a empresa não é a câmara municipal pode perfeitamente solicitar uma reunião eu creio que doutor Flávio Maurício vão comparecer porque nós precisamos compatibilizar essas coisas nós temos experiência de outro lugar que as oficinas da ferrovia foram retiradas por reclamações como esta e os empregos foram embora então nós temos que compatibilizar essas coisas a empresa vai ter que informar o que que acontece o que que pode melhorar mas eu fico vendo muitas vezes que nós como Belo Horizonte Belo Horizonte achou que o bonde atrapalhava e asfaltou 73 quilômetros de linha de bonde e o mundo inteiro tem bonde no meio da cidade compatibiliza o bonde com pessoas andando então nós nós precisamos de uma busca do entendimento não é doutor Aline pode ajudar nisso a comissão está à disposição não é professor Wendel não é tem toda a liderança para novamente provocar a comissão podemos fazer uma audiência aqui ou lá para discutir mas é importante também que a gente não perca algumas coisas que são importantes para a cidade nós estamos falando de geração de emprego por mais que não tenha uma contrapartida tem um emprego que está lá tem os caminhões que trafegam e levam produtos então é importante esse diálogo vereador Nilson mas infelizmente até a porcentagem de empregados de Santa Luzia é mínima isso foi um dos temas dos meus de um dos meus itens no requerimento essa é outra coisa que nós vamos gastar uma audiência porque o prefeito a Câmara Municipal pode trabalhar para eu estou falando porque eu fui secretário de trabalho do Estado muitas vezes você levava uma empresa para um lugar e não tinha qualificação as pessoas do lugar e a empresa tinha que levar pessoas de outro lugar para aquele trabalho então qualificação capacitação tem recurso do CINE o Sistema Nacional de Emprego o Fundo de Amparo ao Trabalhador todos nós acho que até em conversa com a própria empresa podia ter treinamento de pessoas da cidade para ocupar são empresas que fazem um movimento de coisas muito pesadas e quem trabalha nessa empresa tem que ter uma preparação técnica para isso mas esse é um assunto longo faz parte da organização da cidade a Câmara Municipal vocês terem vindo foi muito importante até para conversarmos sobre isso o professor o professor Wendel pode perfeitamente ajudar nessa questão com a Secretaria de Trabalho do Estado criar uma formação profissional e eu tenho certeza que eles vão receber esses currículos com a maior satisfação agora tem que capacitar as pessoas para ocupar essas vagas que são dadas na cidade pelas empresas pois não vereador eu tenho certeza que Santa Luzia tem pessoas qualificadas e com muita boa vontade de querer aprender também a função mas igual você falou a audiência não é para isso mas eu confio que em Santa Luzia tem pessoas sim para ocupar cargos em qualquer lugar de Minas Gerais Belo Horizonte em qualquer lugar eu também confio nisso Santa Luzia é muito importante mas eu queria insistir com o vereador que nós precisamos capacitar e qualificar talvez tenha lá uma pessoa já experiente com possibilidade de trabalhar nós temos que formar a nossa juventude para ocupar esses espaços que estão na cidade não é? isso o vereador é jovem falta um contrato bem feito é muito bem eu indago o professor Wendt e desejo fazer uso da palavra aos convidados e os convidados muito obrigado eu solicito ao Márcio nosso assessor aqui na comissão que encaminhe todas as notas taquigráficas a fundação Dom Cabral e também se desejar agência metropolitana o DENIT a superintendência ferroviária se desejar nós encaminharemos a câmara municipal se desejar enviaremos as notas taquigráficas desta audiência o professor Wendt pode também solicitar o encaminhamento para qualquer órgão queria agradecer aqui os nossos consultores agradecer o Márcio agradecer a TV Assembleia que esteve conosco até agora transmitindo essa audiência da comissão extraordinária pró-ferrovias a comunicação da Assembleia nosso som firme ali até agora está cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares da parlamentar dos convidados do público presente convoca os membros para a próxima reunião extraordinária a ser realizada no dia 2 de novembro de 2019 terça-feira às 18h30 na Sociedade Mineira de Engenheiros com a finalidade de apresentar um relato dos trabalhos dessa comissão para a Sociedade Mineira de Engenheiros nós queríamos convidar a todos convidar a autoridade metropolitana o DENIT a VLI também o Apito doutora Aline também Instituto Histórico a Sociedade Mineira de Engenheiros está fazendo um grande evento então na terça-feira às 18h30 para receber a comissão de ferrovias nós vamos ter a presença da doutora Luísa Barreto também secretária de Junto de Planejamento do Estado e coordenador do grupo Probro Madinho vai dar um relato também de todo o entendimento que está sendo feito com a Vale em relação à contrapartida do desastre de Brumadinho determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos do desastre do desastre do desastre Obrigado.